Olá meninas e meninos, aqui estou eu novamente e desta vez vai ser um vídeo muito especial outra vez para mim, o que é que vocês acham que é? A quinta troquinha com a Ruth, pois é verdade, eu sugeri mais uma troquinha porque eu adoro fazer troquinhas com ela, já se tornou um hábito, como vocês já viram, porque nós adoramos fazer troquinhas, quer uma quer outra gostamos imenso sempre dos produtos que mandamos e pronto, e cá está mais uma troquinha, não é? E já foi há um tempinho, sabe que eu só consegui fazer o vídeo agora, peço-vos desculpa por isso e um agradecimento enorme à Ruth, já agora, Ruth sabes que eu já te disse, que eu adorei as coisinhas e adoro sempre e espero que tenhas gostado também das coisinhas que eu te mandei porque foram os coisinhas do fundo do coração, com muito carinho, tu também já sabes, porque nós falamos frequentemente até, e espero que seja este o ano em que nos vamos conhecer, porque já ando ansiosa por isso e sempre uma grande amizade por ti, apesar de estarmos longe e nunca nos termos visto por soma, mas com isso tu já sabes e quero agradecer-te mais uma vez, todo o carinho, todo o apoio, toda a amizade e o carinho que tu demonstras aos clientes, produtos para mim, isso para mim é muito importante e o facto de te lembrares sempre da minha menina, porque mandas sempre um presentinho para ela, isso para mim é muito especial e toca-me imenso porque eu noto o teu carinho enorme por mim e através da minha pequenina, pelo facto de te lembrares dela, isso é muito especial e muito importante, obrigada do fundo do meu coração e vamos já, eu depois deixo o canal da Ruta em baixo, o canal da Ruta é a beleza da minha maneira, se vocês não conhecem, por favor vão ver, porque vocês vão adorar, a Ruta é uma pessoa espetacular, os vídeos dela são muito bons, os que eu mais adoro são os de comprinhas, eu adoro ver vídeos de comprinhas e em especial os da Ruta, ela mostra coisas que eu não tenho fácil acesso aqui na zona e que eu adoro ver e espero que não ver aquelas coisas, pronto, então vamos já começar, ela mandou umas coisinhas de uma caixa da primor, deste tamanho, estão a ver e vou já então começar, não sei se desculpem que estou afeita com as minhas elogias, bom, vem assim com o papelinho e tal e eu vou tirar aleatoriamente, tá bom pessoal, pronto, bom, eu vou começar pela prendinha da minha menina, que ela mandou e foi, vem assim embrulhadinho e é muito, uma t-shirt linda linda, com uma gatinha fofinha, eu adorei, eu adorei, e é o tamanho que lhe vai dar agora, olha lá, ela gostou muito, veja Ruth, a sorri para a gatinha, olha, é gatinha amor, é gatinha, é gatinha, é gatinha, é ela gostou imenso, ela adora animais, adora mesmo, gatinhos, cãezinhos, pronto, vem a cartinha que eu não vou ler, é super especial para mim sempre e que eu guardo com todo o carinho e depois, eu nem sei para onde é que é que vocês vão começar, vou começar por aqui, pela Biosource, da Biotermo, que é um tipo que ela mandou para pele, pele seca, que eu penso que vai funcionar para mim, porque a minha pele é de pancadas, no inverno está seca, no verão está oleosíssima e é assim, a minha pele é mista, coloco aí, vocês veem, e então tem um desmaquilhante de olhos, uma loção de lavar o rosto, um gel de limpeza neste caso, antipoluição e uma loção 24 horas de hidratação e e também antipoluição, pronto, eu vou mostrar os tamanhinhos, que são também mostravos, vem tudo assim, aqui em bolhadinho, os tamanhinhos são assim, são ótimos tamanhinhos, estou muito curiosa para experimentar, como sempre ela acerta em tudo o que eu quero experimentar, depois, um produto que eu ando há montes de tempo, como andava a vir e nunca mandei a vir, o que tu adivinhaste a sério, foi transmissão de pensamentos, é este produto maravilhoso, que toda a gente fala, que é o da Revlon Unique One, tratamento capilar, com 10 benefícios de coco, que eu adoro coco, meu Deus, e eu já ando para experimentar este produto há tanto tempo, porque tantas youtubers falam bem dele, e nunca me deu para o mandar vir, por isso, muito obrigada. Depois, eu pedi-lhe um produtinho da Body Shop, e ela mandou-me mais do que um, que eu adoro a Body Shop, e eu não tenho nenhuma perto de mim, infelizmente, porque senão, infelizmente, infelizmente, porque senão eu estava lá sempre enfiada a gastar dinheiro, o que é mau, por isso é bom não haver nada aqui perto. Então, ela mandou-me este, da Body Shop, que é de, 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 cacau? É um, exatamente, um pego esfoliante de cacau, manteiga de cacau. Estou-me muito curiosa para testar, porque nunca testei um esfoliante, ainda. Ele parece-me ter um grãozinho bastante bom, gerença miel, spot shop, o cheiro deve ser delicioso Não vou abrir porque ele está selado Não vou abrir, pronto E a princesa anda ali a brincar com a t-shirt Estou ouvindo o imenso dela, já vi Pronto, agora continuando Da Elf, mandou-me um blushzinho Que é o 2302 Glow Só puxar um pouco Ele é muito giro, é assim um tonzinho péssimo É bastante giro Eu não tenho assim muitas coisas da Elf Só tenho duas ou três coisas que me mandam em troquinhas normalmente Depois mandou-me umas coisinhas da Avon Que apesar de eu vender Avon, eu não tinha Acertaste Ruth Acertaste Mandou-me então um quarteto que é o Satin for Blues Que eu não tinha ainda De todos os que eu compro, ela acertou Não tinha este Que é então os castanhos e beijos E depois Mandou-me dois Avernizos Este é o Red Wine O Red Wine Que é assim um vermelho Bordeaux Um bordeauxzinho assim escuro Que vai dar agora para esta altura Eu estou no inverno São sempre estes tons que se usam E o Lux Lavander Que é um lavander muito giro Muito clarinho Bem giro Gostei bastante Depois Da Kiko Não, me falta aqui uma coisa da Avon Que é da Colortrend Um batonzinho Que é o Flirt Alert Que é em forma de coração É assim este tomzinho Muito giro Gostei bastante Eu adoro os batonzinhos da Colortrend São baratíssimos e tem bastante qualidade Agora vou passar para Da Makeup Revolution Que é um batonzinho Que é o Salvation Intense Blacker Na cor Na cor Na cor Gave you all my love Gave you all my love Que é esta cor super gira Eu gosto muito destes batons Da Makeup Revolution São bastante bons Há quem não goste porque seca os lábios e tal Eu gosto bastante Até me tenho idade bastante bem com eles Depois vem aqui Da H&M Eu estava curiosíssima por testar A maquiagem da H&M Nós temos transmissão de pensamento assim Então mandou-me a sombra Dark Crystal Que eu por acaso ainda não abri Vou abrir agora Para ver como ela é As embalagens estão giras Adorei É um roxo Purple Lindo 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 Estão a ver Já estou a imaginar a cena Vejam bem Eu adoro roxo E agora acho que nesta altura fica super gira Depois mandou-me também Um blush Também da H&M Que é o Cantaloupe Cantaloupe A embalagem é assim As embalagens são bem simples E é assim Este tomzinho coral Também Muito bom giro Um tomzinho suspado Eu gosto pelas chassinas suspados Nada assim Chana Ela sabe Depois mandou-me aqui estes 3 batons Da H&M também Então é o Beja O Ruxia E este aqui não tem nome Não tem nome O do meio não vejo o nome São estes tomzinhos muito giros E são pequenininhos São bons para andar da mala Gostei Gostei Muito obrigada Depois daqui O Super Gloss Que é o 107 É lindo É lindo É lindo Um tomzinho Muito giro Gostei 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 Depois Da Body Shop também Saúda-me Vem um óleo De manga Ela tinha-me mandado chocar Não foi na ultima Acho que foi na outra anterior E eu adorei Mas este óleo diz que é para Corpo, cabelo e rosto Mas eu só uso no corpo Eu experimentei no cabelo E não gostei muito do efeito Não gostei muito do efeito No cabelo Acho que deixou o cabelo assim Um bocado em pastoral Oleoso Não gostei Mas no corpo ele funciona super bem Assim eu gostei E eu vou ver o cheiro Que ainda não cheirei Não é? Tão bom pessoal Sério Se vocês pudessem cheirar Se vocês pudessem cheirar É muito, muito bom mesmo Depois Mandou-me também Um produtinho capilar Da Gota Dourada É um hidratante capilar sem enxago Tratamento para fortalecimento de cabelos Sem sal É o recarga de Tiretina Nunca experimentei Estou curiosíssima Porque eu gasto imenso creme de pentear E este diz aqui É para fortalecer os cabelos O que é ótimo Porque o meu cabelo anda péssimo Eu ainda tive que o cortar agora há dois dias Que ele estava aqui Compreendíssimo Vocês não estão bem a ver Mas ele tem-me caído imenso Então eu estou a tentar tratar dele Porque eu adoro o meu cabelo grande E quero que ele cresça saudável E cá está o produto que eu lhe pedi Eu pedi-lhe, se ela pudesse Que me mandasse um produto da Body Shop Da gama finita colada Que foi Que saiu este verão E eu ouvi muitas youtubers a falar que era excelente E que tinha uns cheios para te colar E então Ela mandou-me o Fresh Body Survey E eu amei, amei Muito obrigada do fundo do coração Eu não tenho palavras para te agradecer Porque eu queria tanto Ah, isto é tão bom A sério Estou ansiosa por o usar E agora Já vou pôr o uso Apesar de ter outro cabelo Eu não resisto A sério Eu não resisto Obrigada A sério Depois Mandou-me também Daziaja Este conjuntinho Que é A manteiga corporal de laranja E o gel de banho De laranja também Nunca experimentei Se bem que eu gosto da marca Ziaja Se bem que eu gosto da marca Ziaja Um lápis da Galan Que é um lápis de olhos Castanho Castanho É bastante cheiro Gostei 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 Outra Professional Contour Palette É uma paleta de contornos E que eu não tinha Como sempre Ela sabe Ela tem dois iluminadores Estes dois Estes dois Eu encontrar Os diversos tons Que eu necessito Principalmente quando eu vou matelhar alguém A Ruth Obrigada A sério Obrigada Pronto pessoal Foram estas Foram estas as coisinhas Que a Ruth me mandou Como vocês podem ver Foram coisinhas espetaculares Como sempre Ruth Milhões de obrigados Do fundo do coração E com certeza Que iremos continuar Com as nossas troquinhas Como sempre Obrigada Por seres Uma querida para mim E Tudo que eu te mando Já sabes Que também É escolhido com muito carinho Do fundo do meu coração E que eu estou sempre ansiosa Para que tu recebas Saber a tua opinião Se gostaste E agora fica ansiosa À espera do teu vídeo Para ver a tua reação A abrir os produtos E a ver Porque eu adoro Tipo Eu sinto-me como se fosse Uma criança no Natal Estão a ver Mas não só Quando vou abrir Mas também Quando dou alguma coisa A alguém É assim que eu reajo Eu adoro ver a reação Da pessoa Quando eu dou alguma coisa Que eu acho Que ela vai gostar E é assim Ruth Muito obrigada E pessoal Vão ver o canal da Ruth Não se esqueçam Que eu vou deixar em baixo Um enorme beijo Para vocês todos Se vocês tiverem alguma questão Alguma dúvida Alguma sugestão Por favor deixem em baixo Não se esqueçam Subscrevam E se gostaram do vídeo Se gostam de mim Por favor Façam um like Ajudem a crescer o canal E eu vou tentar Estar mais ativa novamente E vou tentar melhorar A qualidade do canal Eu sei que ando a prometer isto Há muito tempo Mas tenho tido Revira voltas na minha vida E não tenho tido grande tempo E vocês estão mais ou menos Por dentro do assunto Mas eu penso em fazer um vídeo De atualização Da minha vida Um dia destes Talvez um vlog Ou assim qualquer coisa E vamos ver Pode ser que haja Uma surpresa Estou assim a pensar Em coisas diferentes Não me vou alongar mais Um enorme beijinho Para todos vocês Do fundo do meu coração E agradeço todo o carinho Que tenham comigo Um beijinho enorme Até o próximo vídeo